Boa tarde a todos, aquele que nos assiste pela TV Câmara, os internautas, a gente agradece a Deus por mais um dia de estarmos aqui com saúde, quero aqui começar a falar de alguns pedidos que a gente fez, essa semana a gente esteve ali no Parque Santo Antônio, Jardim das Oliveiras, ali onde foi colocado iluminação de LED na rua, na Avenida Joaquim, e ficou muito bom ali a iluminação de LED, em seguida a gente já fez também aí uma indicação ao prefeito que estude a possibilidade de estar colocando lâmpada de LED na Avenida José Teodoro, uma avenida muito movimentada, as pessoas utilizam muito aquela avenida e a gente que sempre passa ali, pode perceber que é muito escura aquela avenida, então a gente já encaminhou esse pedido, esperamos aí que a prefeitura faça um estudo para que possa ser contemplado também ali a Avenida José Teodoro com iluminação de LED para melhorar um pouco mais para a população daquela região. Fizemos também uma solicitação, essa semana a gente esteve ali na Lucas Nogueira Garcês, pode perceber que havia ali um ponto, uma cobertura de acrílico que estava toda quebrada e a gente pôde perceber que ali fica muitos munícipes ali esperando ônibus e que muitos estavam ali sofrendo, muitas vezes debaixo do sol, quando chove, e a gente fez essa reivindicação também para que possa ser arrumado o mais rápido possível aquela cobertura de ônibus naquela região. E lembrando que amanhã, a partir das oito horas da manhã, no Educa Mais, começa a vacinação aí na categoria de condutores. A gente até já fez mais um documento enviando ao governo do Estado, pedindo ajuda ao nosso deputado André do Prado, foi uma luta, fez a reivindicação, chegou as vacinas, mas infelizmente só 130 doses. Aqui em Jacarenda foi isso, São José dos Campos, se não me engano, foi até menos. E aí a gente não entende essa proporcionalidade, a cidade de Atibaia, que a gente sabe que tem menos condutores, chegou 400 doses. Então a gente está intensificando aí para que venham mais doses, para que a gente possa, para que todos os condutores possam ser vacinados aí o mais rápido possível. Os motoristas fazendo aí a inscrição aí no formulário, preenchendo o formulário, para tratar amanhã, a partir das 8 horas, tomando a vacina, porque a gente entende que os motoristas de ônibus é categoria essencial e lhe é de frente do Covid, né? Hoje aqui se falou muito no transporte, em relação de quantos passageiros tem dentro do ônibus ou não. E aí a gente sabe a dificuldade que é, mas é assim. E ao mesmo tempo, a gente, enquanto vereador, nós temos que cobrar, né? Cobrar porque a população nos cobra em relação ao transporte e a gente tem que cobrar, né? E é terrível mesmo você dentro de um ônibus, né? Eu sou motorista de ônibus há mais de 25 anos nessa cidade, né? E a gente pode perceber que, infelizmente, né? As leis que se fala não se aplicam para todos, né? E são muitas coisas que é contraditório. Se um guarda rodoviário, ele parar um transporte urbano, ele parar o transporte urbano, Rolinho, olha só que coincidência, né? E o motorista tiver, não tiver usando o cinto, ele multa o motorista. Mas ao mesmo tempo, esse mesmo guarda, ele não tem coragem de entrar dentro do ônibus e falar alguma coisa com as pessoas que estão em pé. Agora o motorista... Você vê que contradição que as nossas leis no nosso país? Eu que sou motorista, né? Eu tenho que andar com o cinto de segurança, porque diz, né? Que se der um acidente, eu tenho que estar com o cinto de segurança, que é a minha proteção. E essas pessoas que estão em pé dentro do bondão? O que a justiça diz disso? Você vê que aí, quando a gente fala, né? Que, infelizmente, a justiça só funciona para os pobres, né? Só funciona para aqueles que precisam. E nós sabemos que, infelizmente, a maioria que usa transporte nesse país são pessoas trabalhadoras, são pessoas que têm que utilizar o transporte, esses aí, se chegar a acontecer um acidente, um vai cair por cima do outro, infelizmente, né? Essa é a justiça. Essa é a justiça que nós temos. E aí, quando a gente cobra, né? E cobra com propriedade do que a gente está falando, né? Porque a gente conhece e sabe como funciona o sistema de transporte, muitas vezes a gente é intransigente. Mas não é. Esse é o nosso papel, né? A gente foi eleito para isso, né? A gente, né? Eu fico muito grato de pertencer a essa categoria de motorista e cobradores, né? Foi através dessa profissão que, graças a Deus, né? Eu criei minha família, vivo aqui, né? Graças a essa categoria, graças a essa função que Deus me deu. E é por isso que eu defendo de um indente os motoristas, os cobradores, né? Porque a gente sabe que é uma profissão ingrata. Uma profissão muito difícil, né? A gente, aqui em Jacareí, a gente ainda tem um transporte coletivo que os motoristas e os cobradores têm uma tensão grande com a população, né? A gente vai em outra cidade, a gente vê que não é dessa maneira. E aqui, eu parabenizo muito os motoristas e cobradores que têm um respeito enorme pela população da nossa cidade de Jacareí. Eu acho que é nesse sentido que a gente trabalha para que possamos ter um transporte de qualidade, até mesmo com respeito à população da nossa cidade, que não aguenta mais. E hoje o Uber está aí. Os empresários hoje choram que o Uber está tirando passageiro, mas trouxentos anos, os empresários do ramo do transporte nadou de braçada. Ganharam muito dinheiro e hoje está vendo aí o seu império, as suas fortunas sendo ameaçadas. E é por isso que está aí retirando ônibus na linha. E aí cabe nós, poder público, nós vereadores, eu acho que prefeito, secretário, fazer um projeto para que retome aí essas atividades aqui na nossa cidade para dar um pouquinho mais de conforto para a população aqui da nossa cidade de Jacareí. Quero também, essa semana eu estive ali no Parque Santo Antônio, na rua Olinda Mercadante, Vale do Paraíba, duas ruas terríveis que tinha ali no Parque Santo Antônio. E a gente mora ali naquela região, a gente vê o sofrimento das pessoas de trafegar ali, paralepípedo, muito ruim. E a Vale do Paraíba já foi toda recapiada. A gente sempre agradece o nosso deputado André do Prado, que mandou uma emenda de R$ 2,7 milhões. E com essa verba foi possível recapiar a Vale do Paraíba e tantas outras ruas aqui da nossa cidade. E agora a gente está ali vendo a obra continuar para fazer o recap no final da Olinda Mercadante. Porque não só o pessoal do Parque Santo Antônio, Dud, que utiliza aquela avenida, mas o pessoal do Maria Mélia, do Paraíso, enfim, de toda aquela região, que utiliza a Olinda Mercadante, pessoas que vão ali no cemitério fazer visita ali para os seus entes queridos, que não se encontram mais no meio de nós. E era importante essa asfalto. Então é uma obra que vai ficar muito boa naquela região e que a gente fica muito contente. Em breve esperamos entregar ali todinha, recapiada, aquela avenida para a população daquela região. E também, nessa semana, a gente esteve lá visitando a terceira ponte. Já está numa fase bem adiantada. E a gente sabe que vai ser muito importante ali a terceira ponte para os moradores da nossa cidade e que os moradores realmente vão sentir a diferença quando conseguir fazer toda a ligação, que é a outra avenida que liga ali a terceira ponte até o Nova Jacarei. E assim esperamos que em breve, para dar melhorias para os moradores daquela região ali. Ontem eu estive em São José dos Campos, tive uma reunião com o secretário de Defesa do Cidadão e Segurança Pública de São José dos Campos. Foi uma conversa agradável. A gente agradece muito o secretário de São José dos Campos pela receptividade. Eu fiz aqui nessa casa uma indicação indicando atividade delegada. E a gente foi lá ontem e foi mais em algumas outras cidades que existem atividades delegadas para que a gente se aprofunde um pouco melhor. O que a gente quer, o que a gente espera é trabalhar para dar um pouquinho mais de segurança para a população da nossa cidade. Fiquei preocupado porque alguns guardas civis da GCM procuraram achando que a atividade delegada ia retirar parte do orçamento que vai para a Guarda Municipal. E eu fiquei muito contente ontem em saber que não existe isso, porque a atividade delegada é uma vontade do prefeito em colocar a atividade delegada e se assim o prefeito atender esse pedido vai manusear um orçamento a mais. Em São José são 2 milhões e 400 milhões a mais para a atividade delegada. São 40 policiais que ficam à disposição para fazer essa atividade. Eu creio que em Jacareí praticamente com a metade da atividade delegada aqui desses profissionais a gente vai conseguir dar uma segurança a mais na nossa cidade. Então a gente vai trabalhar em cima disso porque se a gente ficar chorando as mágoas dizer que não tem dinheiro para nada não funciona. E aí cabe nós enquanto vereador correr atrás, apresentar os projetos, apresentar as propostas, as soluções porque isso é política. A política é feita dessas cobranças. A política é feita dessa de interagir com as outras secretarias para ver o que a gente avança. E nós enquanto vereadores aqui dando as sugestões, as propostas para que melhore cada vez mais a nossa cidade aqui em Jacareí. A gente hoje votou também alguns projetos importantes aqui, o projeto do vereador Rolinha. Rolinha é um grande vereador que chegou nessa casa com a missão de representar a população, a classe média. E é engraçado, Rolinha, a gente muitas vezes eu falo, eu me sinto muito gratificante e às vezes eu falo que a gente é iluminado por Deus. A gente sabe da dificuldade que é. O vereador vem num grande trabalho e muitas vezes as pessoas criticam, mas não viu o que você já fez para chegar e estar sentado nessa cadeira. Portanto, vereador, eu acho que qualquer um de nós que senta nessa cadeira, que ganha uma eleição numa cidade dessa, tem que ter respeito. Eu acho que as pessoas têm que respeitar. Porque a gente não está aqui para brincadeira. Eu acho que cada um de nós que estamos aqui temos um mérito. E aí é importante, na política, a gente respeitar. Por mais que a gente diverja politicamente, mas o respeito ele tem que ter. E eu tenho certeza que o vereador vai fazer um ótimo mandato, assim como já trabalhou muito tempo nas comunidades do Parque Meia Lua. Tive a oportunidade, enquanto vereador foi subprefeito, de estar ali sempre ser atendido pelo subprefeito daquela região. Então, eu acho que é nesse sentido que a gente trabalha. E nós estamos aqui para lutar, para brigar, para aqueles que não conseguem chegar até aqui, para aqueles que não têm moradia, para aqueles que moram no bairro onde não tem saneamento básico, para aqueles que moram onde não chegam ônibus, para aqueles que não têm condições de pagar o IPTU caro. Eu acho, vereador, que essa é a nossa missão. Nós estamos aqui para ser a voz do povo, da população que não consegue chegar aqui. Agora, quando a gente chega aqui, é aquilo que eu falei para o senhor, certo? Não podemos perder a nossa origem. Da onde que a gente veio, pelo respeito que a gente ganhou lá fora, lutando nas categorias. E aqui, nós temos que ser a mesma pessoa, não podemos mudar, porque se a gente mudar, a gente não vai servir mais para o povo e para a população. E o político tem que ser desse jeito, dessa forma. Por isso, não podemos se envergar diante dessa política que existe hoje, muitas vezes, política para uns e para outros. Nós somos a voz do povo. Eu fico por aqui. Semana que vem, Deus assim permitir, aqui estaremos para falar em nome do povo e da população da nossa cidade. Fiquem com Deus. Um boa tarde a todos.